Você já viu falar em reset contra o alt-del muitas vezes na nossa vida nos nossos relacionamentos De casal, a gente precisa dar um alt contra o del, dar um reset, começar do zero, começar de novo E a gente precisa ter sempre isso em mente quando chega num ponto em que as coisas não vão bem E aí a gente tem que pensar em dar um reset, começar do zero, esquecer tudo, tirar tudo que está na memória E aí começar de novo, baseado naquele fundamento, naquele início do relacionamento, no início do casamento Daquilo que fez a gente se casar, né? Há momentos em que a gente tem que fazer isso, porque chega um ponto que é um emaranhado de problemas E muitas vezes pequenos problemas, mas também grandes E aí a gente tem que, os dois, dar alt contra o del, que é um reset O computador, quando você der alt contra o del, ele reseta e aí limpa tudo aquilo que estava na memória É volátil dele e começa do zero Então isso que a gente tem que fazer de vez em quando, quando travam as coisas Dá um alt contra o del, uma nova chance para vocês dois começarem lá do fundamento Um abraço, que Deus abençoe você nesse dia e toque no seu coração Amém? Glória a Deus